Bom dia viajantes, hoje estamos aqui com a minha amiga Virgínia, da onde Virgínia? Do ateliê by VicChic, projeto Costurando na Estrada. Então pessoal, eles viajam pelo Brasil todo e ela faz as suas costuras e vende pelo Brasil. Vou mostrar para vocês hoje o motorhome deles. Olha só galera, tudo que a Virgínia faz. Ela faz bolsas, faz carteira, tudo o artesanato em tecido, em crochê, né Virgínia? Crochê, tricô. Isso, nós também damos aulas no YouTube. No YouTube? Isso, nós temos um canal no YouTube, que é o Ateliê by VicChic, onde eu dou aula de costura criativa. Quem quiser seguir, pode seguir a gente lá. Então galera, segue lá o canal da nossa amiga Virgínia e vamos mostrar o motorhome dela. Todos bem-vindos. Então galera, aqui é o banheiro do casal. É só você e o seu esposo. Isso, e a Julinha que é a nossa cachorrinha velhinha. Olha só galera, dá licença. Ai, que bagunça. Aqui a cabine, aqui é o banheirinho do casal, chuveiro. E olha o tamanho da casa da nossa amiga Virgínia, pessoal. Aqui ó, nós temos o fogão venax de duas bocas, um forninho. Tá sem a outra porque a gente só usa uma, né? Aham. Um forninho. Um forninho. Aí nós temos aqui a máquina, a pia, a máquina de lavar. Aí temos a geladeira. A geladeira. E é todo o bot já também. Todos os armários. Dois. Dois climatizadores. Dois climatizadores. Todo forrado, cheio de luzes. E olha só galera, que show. Enquanto eles estão parados, passeando aqui no camping, está a máquina trabalhando e fazendo os bordados da Virgínia. Olha que interessante, pessoal. Aí aqui fica a cama e o nosso... Aqui é o meu armário, onde fica o material, né? Que fica as máquinas, porque eu carrego a reta, o veloque e a bordadeira. Material. E aqui é o nosso... Guarda-roupa. Baú, garagem. Ah, guarda tudo. É, é a sala de jogos. E que tamanho grande, né? É, aqui vai a bicicleta do Paulo, que é o meu marido. Aqui vai o gás, vai o aquecedor, baterias. As baterias estão lá embaixo. E aqui a nossa querida? A Júlia. A Júlia, pessoal. A nossa velhinha de 17 anos. Nossa, que abençoada, viu? Esses nossos bebês, cachorro, deveriam ser eternos, né? Deveriam, deveriam ser eternos. Mas que bom que ela está sendo muito bem cuidada e conhecendo o mundo, né? Conhecendo o mundo. Ela adora, adora. A gente vem para o ônibus, mesmo com a pendinha assim, meia esdeinha, ela vem para o ônibus também. O importante que ela está fazendo, e vocês também, o que muita gente não tem coragem de fazer. Isso, nós fizemos assim. Nós vendemos a casa, compramos um apartamento, com um pouco do dinheiro da casa guardamos e montamos o nosso motorhome do jeito que a gente tinha, o que a gente queria. Tudo no seu devido lugar, porque nós vamos morar aqui dentro dele a partir agora de março de 2022. Então, nós fizemos armário com meus materiais de trabalho, para eu poder estar dando aula. Porque como eu dou aula no YouTube, então eu preciso continuar trabalhando. Não somos aposentados, então tem que trabalhar, né? Sim. Então, aí nós programamos por três anos para poder viver na estrada. E aí, vamos tentar. Já fizemos umas experiências aí por uns dois meses e deu certo. Então, agora, vambora. Virgínia, vocês estão de parabéns. Eu desejo, assim, que vocês conheçam o mundo todo. Muito obrigada. A gente fica muito feliz. E, galera, acompanhe o canal da Virgínia. É... Ateliê by VicChic. Projeto Costurando na Estrada. Então, galera, sigam aí o canal da Virgínia. E ela vai mostrar todas as aventuras e todo o processo que ela faz sobre costura. Costura, exatamente. O nosso canal é o Ateliê by VicChic. Projeto Costurando na Estrada. A nossa intenção é passar pelas comunidades e também fazer, assim, encontros para ensinar comunidades carentes, artesanato, aprender empreendedorismo, também reciclagem. Então, esse é o meu projeto que vamos colocar pela estrada aí. Então, se você estiver vendo e tiver uma comunidade, um grupinho de pessoas que quiser fazer uma oficina de costura criativa e artesanato, é só chamar a gente que a gente vai para a tua cidade. Isso com toda certeza. Que legal, hein? Parabéns! Esse projeto, pode ter certeza, ele vai ser concluído, vai estar certo. E daí você vai estar passando pelas cidades e conhecendo os lugares e ainda dando com teu amor, né? Exatamente. Conhecendo as pessoas para fazer esse projeto aí junto com você, você ensinando e eles aprendendo. Exatamente. Parabéns, Virgínia. Muito obrigada. E, olha, desejo muitas alegrias pela estrada. Muito obrigada, gente. Obrigada pela visita e todos vocês que estão aí no canal da Lilian também. Muito obrigada por vocês estarem aqui na minha casinha. E vamos se encontrar por aí pela estrada. Amo pela estrada. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.